Caralho, Poca Sombra! Porra, se liga no jogo, cara! Tu vai foder a equipe toda, cara! Vem cá, pede cabra! E peraiba tá vindo, e peraiba tá vindo! Galera, começaram a jogar sem mim? Cara, vem cá. Eu quero falar com você uma paradinha. Cheguei. Ô, Dieta, eu tava aqui pensando, cara. Eu acho melhor a gente fazer isso como um grupo. Como uma equipe. É melhor. Tudo bem, tudo bem. Mas eu acho que pra isso a gente precisava ter um pouquinho de... Eu ri pra caralho, Tulio! Vai ter horroroso! Um bosta! Tato. Um pouquinho de tato tinha sido bom. É... Olha só. Não é que você seja um jogador horrível. Porra! Tá, é. Mas você é esforçado. Você é melhor que muita gente aí. É que você não tá no nosso nível, cara. Ah, tá. Agora você quer dizer que eu sou pior que o Pereba ali. Cara, Pereba é o teu apelido. Não, não. Vocês me chamam de Tulio. É, quando você tá na rodinha. Quando você não tá, no caso, é Pereba mesmo. Vocês me colocaram um apelido sem eu saber? É, na verdade não é apelido. Na verdade é o que você é, hein. Então, Pereba... Peraí, peraí, peraí. Vocês tão querendo me expulsar do time, é isso mesmo? Porra, Tulio, todo mundo no jogo tem um papel, cara. Tem uma turma que vai pro ataque, outra pra defesa. Tu não sabe pra que lado que tu vai, porra. Mas vocês não podem me expulsar do time, sabe por quê? Porque se eu sair, falta um. Pois é, aí é que tá. Ontem a gente tava aqui jogando e aí... Tá substituído, parceiro. É sério? Por quem? Ela. Oi, gente. E aí? Vocês tão me substituindo por uma garota, é isso? Pô, ela ganhou no pé de cabra. Patim na mão dela. Qual foi? Vai dizer que tu deixou ela te ganhar, então. Eu tava com o dedão machucado, lerdão. Qual foi? A agressividade, cara. Ela esculachou todo mundo, cara. Tava levando o timeco dela nas costas. Então, querido, mulheres também jogam, entendeu? Vai jogar futebol, basquetebol, handball, qualquer coisa com bol, cara. Então é bom isso. Tá, mas eu gosto de jogar League of Legends, cara. Eu posso não ser o melhor jogador, mas pelo menos eu tô aqui, eu tô tentando. Aí, tu é ruim. Tu é ruim tudo que envolve teclado e mouse. Você é um pouquinho melhor com controle. Uma bosta. Não, uma bosta mesmo, não tem jeito. Tulio, olha pra cá, cara. Olha pra cá. Olha isso aqui. Isso aqui é dedicação. São dez horas no computador, cara. Comendo gordura. Bebendo açúcar, cara. Sem vida social. Peraí, peraí, peraí. Isso vale por você. Peraí. É, gente. Não vamos generalizar não, né? Eu essa semana, por exemplo, ganhei um chupisco no pirulito, né? Porra, eu precisava dessa. Não, tecnicamente ninguém precisa de um chupisco. Mas já que eu ganhei, deixei rolar, né? Vocês não podem fazer isso comigo. Porra, o XMA tá vindo aí, cara. A gente não pode dar mole. Tem que ser prática, a equipe. Tem que botar os nubes pra fora. Cara, eu tô expulso, então? Então tá, eu tô expulso. Só que vocês sabem que a Lan House é do meu pai. Então acho que vocês vão ter que achar um outro lugar pra jogar. Porém, você é um moleque que sob pressão, de repente, você mostra um talento, né? Vamos lá. Tô dentro, né? Tô dentro, né? 360, vaza. Tá substituindo, parceiro? Não, abre! Abre, porra! Eu juro que eu vou ganhar! Abre, caralho! Abre, caralho! Vai fora, porra! Eu vou te pegar! Abre, caralho!